É pessoal, o tempo não para no ponto, não apita na curva e não espera ninguém Bem, veja você, eu comprei na época esse videocassete novo, tá vendo? Da SEM, Toshiba Videocassete novo, foi usado duas vezes Mas veio novamente a evolução e o videocassete ficou encostado Compramos os DVDs Aí veio o DVD da Britânia, Blue Sky e todos os outros que foram comprados Tá aqui, aposentado, novo, sem usar Usou uma, duas vezes Aí, novamente, acabou os DVDs Porque ninguém mais usa, todo mundo agora usa o YouTube Porque também veio, antes disso, veio os chips, né? Veio os pendrives, né? E agora ficou encostado Então, mais uma vez A gente perdeu tudo aquilo que a gente gastou Mas tem que ficar de relíquia Porque isso aqui é história Faz parte da vida da gente O mundo gira, certo? E cada vez com mais velocidade É que nem eu digo A gente faz parte dessa história É como se morássemos numa casa No interior E essa casa fosse toda tomada Pelos mastos ao redor Se você não tiver manutenção Você não tem mais nada Exatamente como eu falei agora mesmo Dos DVDs, né? Aí tá os Videocassete Máquina Também Que ainda é utilizada Mas com menor Menor praticidade, né? Televisão de tubo Certo? Rádio Bem É um pouco da história, né? A gente vai deixando passar É como se fosse esse carro Hoje É modelo Daqui a uns tempos não vale nada Tem outro substituindo Então é o que eu digo pra vocês Aproveite Tudo O quanto vocês tiverem agora Porque o que vocês acham Que é passado Daqui a uns dias Será passado Pra você também As coisas que eu achava Que nunca eu iria perder Não é que perdeu Mas tá aqui encostado Tenho certeza Que o telefone Que você tá usando agora O notebook O computador Daqui a uns tempos Será peça de museu Certo? Enquanto eu comprei Essa máquina aqui Era uma coisa De outro mundo Tá vendo, pessoal? Agora tá aqui parada Sem uso Tá vendo? O telefone faz toda a função Pra que ter uma máquina De tirar foto Certo? Tudo na vida da gente Tem que ser utilizado Então Não guarde as coisas Que você tem Use O máximo que puder Senão fica aqui Vem pra um instante Pra pegar pó E ser guardado Inscreva no canal Dê um like E compartilhe Lembre-se Use tudo aquilo Que você possa O máximo que puder Não guarde nada Pra depois Porque Depois Vai virar passado E você pode Então Não guarde Um 신� veículo Feta 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 E